Nós já estávamos sensibilizados com a situação, em decorrência disso, todos os comandantes de unidades da capital passaram a divulgar esse fato. Nós passamos a trabalhar em cima disso no sentido de recuperar esse veículo. Afinal de contas, era um veículo que, além de ser um instrumento de trabalho, era um instrumento que era utilizado para o tratamento daquela criança. E a situação comoveu a todos nós. E a família já está sabendo? Como é que foi a reação? Já tinha sido recuperado o carro? Sim, a família já está sabendo. Ficaram muito felizes, né? Porque, na realidade, é um veículo que tem uma utilidade muito grande para eles. Desse veículo, como se diz, a família depende para o tratamento da criança desse veículo.